Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz aí um ano novo aí, 2023. Tô sumidinha um pouco, mas estamos de volta. Vim trazer pra vocês aqui hoje esse jogo de banheiro, gente, três peças. Ficou bem econômico. Olha só o peso, tá aqui as três pecinhas. No total deu 654. Tem hora que dar uma diferença, peraí. Aí. 662, tem essa média. Esse daqui é da videoaula, esse daqui é um outro cru que eu fiz com azul. Deixa eu pôr aqui pra vocês terem uma ideia. É uma média, tá? Então, dependendo um pouquinho da espessura do fio. Deixa eu mostrar esse azul primeiro aqui. Ficou assim, um excelente tamanho. Olha só, eu não fiz com parte verde aqui. Fiz... Fiz todo em azul. Olha só. Esse é o tapete da pia. Esse é o pezinho do vaso. Vou deixar uma fotinha aí, que eu fiz um outro amarelo no banheiro da cliente, pra vocês verem. Ficou excelente na tampa do vaso. Vou deixar a foto também na tampa do vaso. E esse é o laranja da videoaula aí, que eu estou dividindo com vocês. Bem fácil, bem prático. Um dia você faz aí um joguinho tranquilo. Olha só, a redinha. Bem gostosinho de fazer. Estou vendendo bem. Olha só. Não é barroco. Aqui, no caso, são barbantes mais em conta, mesclado. Tá? Ficou excelente. Vou deixar todas as medidas. Ó, do jogo laranja ainda sobrou isso daqui, ó. De laranja, ó. Tá? Porque eu misturei pouquinho desse. Pouca coisa, gente. E... Pra vocês verem aí que dá pra fazer com as sobrinhas. E também um cone da cor mais predominante, né? Dá pra fazer um jogo aí. Eu tenho um jogo econômico no canal, que também dá pra fazer três peças só com um cone desse. É um jogo de banheiro também. Esse tapete ficou excelente de tamanho, ó. Vou deixar todas as medidas aí no início do passo a passo pra vocês. porque senão pra passar tudo aqui fica um vídeo muito longo. Tá bom? Então, é isso. Espero que gostem do passo a passo. Muito obrigada pelos novos inscritos. Pelos que já me seguem aí um bom tempo. Curtam aí meu canal e se inscrevam. Compartilhem. E... Bora pro passo a passo. Beijos! Beijos! Bom, então, pra usar pra fazer esse jogo aqui eu vou usar... Tá tudo fechado, gente porque minhas sobras graças a Deus acabaram todas. Acabei usando aí fazendo bastante jogo, tá? Então, vou iniciar aqui novelo novo mas não usa muito. Vou deixar marcadinha a quantidade de cada que eu usei, tá? Então, esse daqui é um amarelo bebê que é pra fazer um detalhe na ponta fio 6. Esse daqui é o laranja fio 6 também é um laranja claro mas ele tá mais escurinho até o laranja escuro tava mais claro acho que eles inverteram as etiquetas alguma coisa, tá? Fio 6 também pra dar um detalhezinho no nosso square vou usar esse bola então ele é número 11 esse daqui é a embalagem econômica que eles tão fazendo não é propaganda, tá? mas são linhas mais econômicas e aqui minha sobrinha de amarelo mesclado gente já até perdeu a numeração que eu usei uma boa quantidade dele acabei jogando papelzinho mas é um amarelo mesclado bonitinho tá? também é tudo barbante 6 e vou usar aqui agulha 3,5 tiver os pontos muito apertadinho é só usar agulha 4 e uma tesoura então eu vou iniciar aqui pra gente fazer a nossa tampa do vaso e com o amarelo mesclado igual fizemos no outro e eu vou trabalhar fazendo um com um square somente, tá? então eu vou vir aqui vou dar uma lançada inicial e vou puxar aqui uma lançadinha é o mesmo início do tapete da pia faço mais uma duas três então já temos uma duas três quatro ponto alto e uma correntinha pra virar aqui dentro do anel eu vou colocar oito pontos altos separados por uma correntinha então já temos dois quatro seis sete oito fecho meu anel pode fechar bem faço uma correntinha e prendo aqui o terceiro de baixo pra cima com baixíssimo clareando venho aqui dentro do espacinho de uma correntinha faço um baixíssimo subo uma duas três e aqui dentro desse espacinho coloco mais dois pontos duas correntinhas de espaço venho pro próximo espacinho três pontos altos um escapando três nossa desculpa gente tá escapando aqui então vamos ficar com oito bloquinhos aqui de separados por duas correntinhas oito bloquinhos de três pontos altos eu fiquei aqui com oito blocos dois três quatro cinco seis sete oito faço duas correntinhas finalizo aqui o primeiro ponto que iniciamos com o baixíssimo e vou cortar o meu fio já pode escondendo aqui o fio esse square pra fazer a tampa do vaso vai ser diferente do que nós fizemos pro tapete tá tapete da pia pouca coisa de diferença aqui nós vamos trabalhar com apenas um square então eu vim com a linha verde com o fio verde né mesclado fazer uma laçadinha inicial vou vir aqui em qualquer espacinho de duas correntinhas vou fazer aqui um ponto baixo já vai escondendo esse fiozinho uma duas volto no mesmo lugar vou fazer meu leque de três pontos altos duas correntinhas três pontos altos dois três uma correntinha de espaço venho no próximo espacinho de duas correntinhas faço três pontos altos ficando assim uma correntinha de espaço venho no próximo espacinho faço novamente meu leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos correntinhas como nós vamos trabalhar com um square apenas desse lado eu tenho que ter o meu vezinho e desse lado também o meu vezinho tá então sem correntinha de espaço eu venho aqui no próximo espacinho faço um ponto alto duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar sem correntinha de espaço venho pro próximo espacinho repito meu leque três pontos altos duas correntinhas no mesmo lugar três pontos altos impostos soltar um pouquinho o fio agora eu faço uma correntinha vem aqui e faço três pontos altos dois três uma correntinha, venho no canto e faço meu leque novamente. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E agora vou repetir meu ver aqui esse outro lado, sem correntinha de espaço, venho aqui no próximo espacinho, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E finalizo aqui no ponto alto onde iniciamos. Então, nós vamos ficar com esse square, que a nossa parte oval vai ser aqui e aqui. Quer dizer, ele não fica tão oval, tá? Ele fica mais arredondado. Se você quiser fazer ele mais comprido, você usa dois square, igual nós usando no tapete da pia, e faz menos carreiras, tá? Na altura. Aqui nesse trabalho eu vou trabalhar até cinco pontos altos e vou voltar diminuindo. Então, você pode fazer aí até três ou quatro, dependendo do tamanho da tampa do vaso que você for fazer. Essa tampa do vaso é pra tampas pequenas e médias. Ela serve até na grande, mas depois que lava, como diminui um pouquinho, então, pode ter esse probleminha depois com a cliente. E aí, se você quiser maior, é só aumentar aí, colocar dois e dois square, deixar igual a ele, pra ele ficar mais comprido um pouco, tá? Mas o que eu vou passar é com apenas um square. Vou vir aqui, ó, onde nós temos nosso Vzinho aqui no canto. Fiz uma laçadinha na minha agulha, faço um ponto baixo, escondo o meu fio, subo mais uma, duas. E aqui dentro vou colocar mais dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas de separação, aqui, ó, nesse ponto alto, ó, um, dois, no terceiro, eu faço mais três pontos altos. Duas correntinhas, venho pro meu Vzinho, coloco três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, nesse primeiro, aqui, ó, dos três, da ponta, eu coloco três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, aqui no canto, eu coloco três pontos altos. Duas correntinhas, pra sair da parte oval pra reta, pulo esse primeiro, venho nesse próximo aqui do meio, coloco um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um, venho no próximo, nosso terceiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho aqui no centro. Uma correntinha, pulo um, venho aqui nesse do meio, um ponto alto. Então, ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Duas correntinhas de espaço, venho nesse leque do canto, faço três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas, e vou repetir aqui nossos cinco blocos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Vem aqui, ó, nesse próximo aqui, três pontos altos. Fazer esse início, pra não restar dúvida. No lequinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse daqui, vamos fazer aqui, três pontos altos. Um, dois, três. Aí, esse fiozinho verde, joga pra trás e fazer todos os arremates. Duas correntinhas, nesse da ponta, três pontos altos. Duas correntinhas, pra sair da parte oval, pra parte reta, venho nesse primeiro. E aqui, nós vamos repetir os nossos cinco pontos altos. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo. Uma correntinha. Uma correntinha, e pulo aqui, venho nesse. Duas correntinhas, e finalizo aqui no início com ponto baixíssimo. Nós vamos ficar assim com o nosso square. Um, dois, três, quatro, cinco. E cinco desse lado. Aqui, do começo até praticamente finalzinho, vai ser essa quantidade. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Na segunda carreira, com o nosso laranja. Duas, três. Vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo, que é o último aqui, nosso aumento, com dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, e repito nossos aumentos. Um, dois, três, quatro. Ficamos com quatro, ficamos com quatro pontos altos. Duas correntinhas. No primeiro, um ponto alto. Meu segundo. Meu terceiro, meu quarto ponto alto. Duas correntinhas, e vou repetindo, tá? Então, essa vai ser nosso... Nossos aumentos aqui nessa tampa do vaso. E aqui na lateral, nós vamos continuar fazendo... Deixa eu terminar aqui, pra... Fazer duas correntinhas, saindo da parte oval pra parte reta. Laço, venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Agora, nós fazemos uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. E vamos seguindo assim. Bem facinho aqui, nosso trabalho. Saio da parte reta, pra começar a parte oval, com duas correntinhas. E faço meus aumentos. Então, nós vamos fazer... Aqui, nós vamos ficar com... Vamos finalizar aqui, colocando quatro pontos altos. Vamos finalizar aqui, com ponto baixíssimo. Fazer a próxima carreira, que nós vamos ficar com cinco pontos altos. Finaliza a próxima carreira, e aí, eu volto com vocês pra gente começar a diminuir aí o trabalho, tá? Então, vamos ficar aqui, terminar essa carreira, e fazer mais uma. Só que aqui, nós vamos ficar com cinco pontos altos. Aqui, vai continuar a mesma coisa, tá? Bom, então, ficamos assim, ó. Cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Se você quiser fazer um pouquinho maior... Só fazer aqui a próxima carreira com seis. Depois, vim fazendo a diminuição, agora nós vamos fazer agora, tá? Então, eu já subi aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos. E vou fazer... Aqui, já vou parar com cinco pontos altos. Então, se você fizer com seis, depois é só fazer a diminuição. Seis pontos altos, e diminuindo até ficar com um ponto alto. Duas correntes, vem aqui nesse espaço, coloca um ponto alto. Duas correntinhas, e aqui, ó, vamos fazer aqui os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas, e ponto alto no espacinho. Então, nós vamos seguindo assim, em todos esses cinco bloquinhos. Nós vamos parar de aumentar aqui, e aumentar aqui nossos blocos. Na parte reta, continua a mesma coisa, e do outro lado também fazendo a diminuição, tá? Ficamos assim, na parte oval. Saindo da parte oval pra parte reta, nós vamos continuar com duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto, e uma correntinha de separação, aqui, ó. E aí, é só continuar fazendo, e fazer a diminuição aqui, fazendo cinco pontos altos. Duas correntinhas, ponto alto aqui dentro desse espacinho. E eu volto pra próxima carreira, pra gente fazer junto. Fiz aqui minha carreira, eu já iniciei a próxima. Nessa próxima, nós vamos fazer quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, e aqui no espacinho, faço meu ponto alto. Próximo espacinho, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, agora aqui nesses bloquinhos do meio, eu pulo o primeiro, faço no segundo. Isso, até ficarmos com um ponto alto, nós vamos seguir sempre aqui pulando o primeiro, fazendo no próximo, tá? Duas correntinhas, e no espacinho. Então, esse da base, esse da ponta, nós vamos permanecer aqui, mantendo ele reto. Tanto nesse, como nesse daqui. Esse daqui também vai seguir reto aqui. Então, o último ponto tem que ficar aqui. Vai pular o primeiro, vindo de lá pra cá, pula o primeiro, e faz aqui. E aqui no início desse, começa no primeiro. Então, a gente sempre vai seguir aqui, pra ficar reto essa parte, tá? Então, nós vamos fazer essa sequência de diminuição, até ficarmos com um ponto alto apenas. É uma repetição. Mesma coisa do tapete da pia, quem já fez comigo aí, já vai tá sabendo mais aí, como fazer. Mas é só uma repetição, e diminuindo. Pulo o primeiro, na próxima carreira, venho e faço nesse, nesse, nesse. Aí, a gente vai ficar com três pontos altos. Na outra, dois, na próxima, um. Sempre pulando aqui o primeiro, nesses três aqui, ó. Nesse da ponta, a gente vai deixar ele reto aqui, tá? Então, vamos assim, até ficarmos com um ponto alto. Finalizado aqui nossa carreira, então, ficamos assim, ó. Um ponto alto, separado por duas correntinhas, aqui no desenho. Aí, ó, pulamos o primeiro, fizemos aqui no outro. E, então, ficamos assim. Tem aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Finalizei aqui, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, de baixo pra cima. E aqui, eu subi três, mais duas de espaço. Nessa próxima carreira, vai ser carreira toda de ponto alto. Eu vou ficar, sem fazer aumento, 172 pontos altos. Meu bico, minha próxima carreira do bico, é múltiplos de cinco. Caso você faça maior e quiser fazer ajuste, aí você vai ter que contar a quantidade de ponto que você... Se você fez carreira a mais, vai dar mais quantidade de ponto. Então, nesse, se você fez comigo, assim, essa quantidade, nós vamos ficar com 172. Vou colocar mais três pontinhos pra dar 175. E aí, dá pra dividir por cinco. E... Só que eu vou colocar aqui, ó, aleatória. Então, vou subir três correntinhas e vou fazer. Onde temos duas correntinhas, dois pontos altos. Onde temos o ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Aqui, nesses espacinhos que temos uma correntinha, vamos fazer um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. Aqui, dois pontos altos, aqui, dois pontos altos. Mas, eu vou fazer o aumento. Então, vamos colocar três pontos altos. Vou colocar aqui, ó. Em cima desse ponto alto. Era pra colocar dois. Vou colocar um, vou colocar dois, tá? Então, já é o nosso primeiro aumento. Venho do outro lado aqui, coloco... Em vez de um só, coloco mais um. Então, já são dois. E aqui, a hora que eu fechar, em vez de dois, eu coloco três. Então, aumentou aqui o nosso ponto. Tô fazendo assim. Se você não quiser colocar o aumento, é só fazer um ajuste ali no finalzinho. Na hora que você fizer aqui a próxima carreira do bico. Igual fizemos no tapete da pia. Agora, se você quiser fazer o aumento aqui, igual eu vou fazer... Aí, você só seguir aumentando três pontos altos a mais, além do que a gente já vai fazer, tá? Depois, eu venho mostrando onde eu... Já mostrei onde eu vou colocar. Deixa eu ver se eu chego ali rapidinho. Onde temos duas correntinhas... Dois pontos altos. Onde temos ponto alto, um ponto alto. Agora, se você for fazer algum outro bico, você tem que fazer a contagem, né? E dividir pra ver quantos você vai ter que colocar mais. Dependendo do modelo do seu bico que for fazer. Mas, a ideia aqui é de ficar um tapete econômico, um jogo econômico de banheiro. Então, tá chegando aqui. Já faço aqui pra vocês verem. Do outro lado, vai ser a mesma coisa. Deixa eu fazer um pouquinho mais rápido pra chegar aqui. Não tem que cortar o vídeo. Chegando aqui no desenho do meio. Aqui, ó. Desenho do meio. Aqui, eu coloco um ponto alto que seria, normal. E coloco mais um, tá? Do outro lado, faz a mesma coisa. E a gente retorna juntinhos pra próxima carreira. Vou continuar com a mesma cor de linha. Cheguei aqui no finalzinho. Então, coloquei dois pontos altos aqui nesse. Dois pontos altos aqui juntinhos nesse lado. E agora, eu coloco meu terceiro aqui, ó. Já fiz dois. E coloco mais um. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou no próximo pontinho do lado. E faço dois pontos altos. Um, dois. Uma correntinha de espaço. Pulo um, dois, três. No quarto, eu faço novamente. Dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. No próximo pontinho do lado, dois pontos altos juntos. Nós vamos fazer assim por toda a carreira. Um, dois, três. No quarto. É só repetir e vai ficando assim. Dois pontos altos nesse ponto alto. Dois correntinhas. Dois pontos altos no pontinho do lado. Um, dois, três. No quarto, eu repito o nosso motivo. Nosso motivo, tá? Por toda a parte. Então, no projeto com o torvão. Olha só como que tá ficando. Finalizei a carreira. Ficamos com 35 bloquinhos desse. Deixa eu aproximar mais. Ficamos aqui, ó. Finalizei, ó. Um ponto baixíssimo. Ficamos com 35 bloquinhos, tá? Vou percorrer aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Até o centro aqui do nosso bloquinho. Volto aqui dentro, faço um ponto baixo. Passo uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete correntinhas. Vou pro próximo espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Próximo lequinho, um ponto baixo. Então, por toda a nossa carreira, nós vamos fazer assim. Sete correntinhas, ponto baixo dentro do leque. Finalizei aqui, ó. No ponto baixo, onde iniciamos. Fiz uma correntinha e cortei meu fio. Vou vir aqui com o amarelo. Pode ser em qualquer correntinha dessas que nós temos aqui. Fiz uma laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó. Um, dois, três. Na quarta correntinha, eu vou pegar só uma alcinha, ó. Vou fazer um ponto baixo. Subi uma, duas. Peguei meu amarelo, tá? Agora eu vou trabalhar com o amarelo bebê. E volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Fecho aqui, ó. Tiro dois. Depois tiro os dois juntos. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto na mesma alcinha. Faço um ponto alto pela metade. Tiro dois, fico com duas alcinhas. Laço novamente, volto no mesmo lugar. Tiro dois e fico com três. Tiro todas. Dois pontos altos fechados juntos, separados por três correntinhas. Faço aqui uma, duas, três correntinhas. Laço. Venho na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha. Tiro aqui ponto alto pela metade. Fico com duas. Laço. Tiro duas. Fico com três. Tiro tudo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Volto na mesma alcinha. Novamente, um ponto alto pela metade. Laço. Outro ponto alto pela metade. Fecho tudo de uma vez. Então, nós vamos fazer assim por toda carreira. Dois pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. Mais dois pontos altos. Três correntinhas. E assim por todo o nosso trabalho. Finalizei aqui a carreira. Prendi aqui, ó, na correntinha aqui. Com ponto baixíssimo. Fiz uma correntinha e cortei meu fio. Vou vir aqui com a última carreira. No laranja. Vou fazer uma laçada inicial. Pode vir aqui em qualquer um desses nossos leques. Vou prender aqui com ponto baixo. Faço uma, duas. Uma, duas, três. Vou voltar aqui, ó. Uma, duas. Aqui nessa terceira aqui. E faço um picô aqui. Fechando ponto baixo. Laço. Vou escondendo meu fiozinho. Faço um ponto alto. Vou trabalhar com duas correntinhas. Se quiser, eu posso trabalhar com três. E pegando aqui as duas alcinhas. Mas, pra agilizar, eu pego aqui dentro e fica um picôzinho. Laço, volto no mesmo lugar. Faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Introduzo a agulha aqui. Fecho meu picô. Laço e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Quando o próximo faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vim aqui nesse vãozinho. E faço um ponto baixo. Um ponto alto. Duas correntinhas. No espaço, fecho meu picô. Uma, duas. E o último, um ponto alto. Então, nós vamos ficar assim. Três picôzinhos. Deixa eu tirar aqui. Nós vamos ficar com três picô. Quatro pontos altos, ó. E uma correntinha de espaço, tá? Se você quiser fazer de outro jeito picô, eu faço assim pra agilizar mais, pra ir um pouco mais rápido. Pra ganhar tempo. Se você quiser fazer assim, ó. Fiz uma correntinha de espaço com três correntinhas aqui. Se você quiser prender aqui. E só ir fazendo. Porém, aqui fica um pouquinho mais aberto. Talvez você não precise de uma correntinha. Então, é só ir dosando. No seu trabalho aí, se necessita ou não. Se você fizer assim como eu tô fazendo. Duas correntinhas e pegando aqui. Aí, você coloca uma correntinha de espaço. Duas correntinhas e vamos fazer assim nossa última carreira. E eu volto pra mostrar como eu vou fazer minha redinha. Se você quiser fazer do mesmo jeito. Ou tiver algum outro jeitinho seu. Só continue aí, tá bom? Só finalizar aqui, ó. Onde nós iniciamos. Na correntinha, pertinho do picô. Com ponto baixíssimo. E passar esse fio pra trás. E fazer o arremate. E fazer o arremate aqui. Já volto pra gente começar a nossa rede. Bom, pra fazer a redinha aqui no meu trabalho. Nesse daqui. Se você quiser fazer conforme eu vou fazer. Aqui, ó. No rumo. Eu vou fazer a rede pra esse lado, tá? Uh, tanto faz. Mas eu vou começar aqui. Vou vir aqui, ó. No rumo dessa parte que temos duas correntinhas. Vou vir aqui bem no rumo dele. Nessa parte amarela aqui, ó. Se você não quiser pegar. Se achar que vai ficar muito aberto. Você pode ir na de baixo. Nessa correntinha de baixo. Mas, pra mim, eu vou colocar aqui. Nessa partinha amarela. Dei uma laçadinha no meu fio aqui. No fio laranja. Deixa eu ver se eu... Aqui nesse rumo. Vou prender aqui, ó. Vou dobrar um pouquinho o bico. Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três. Que equivale ao ponto alto. E mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir aqui no próximo, ó. No próximo lequinho. E vou fazer aqui um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No próximo lequinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu faço outro ponto alto. Então, vou fazer assim. Sete correntinhas. Cinco, seis, sete. Em todos os lequinhos. Até chegar ali do outro lado. Eu retorno com vocês. Tá? Então, ele vai ficar assim. Então, aqui, ó. Sempre no primeiro do lequinho. Aqui, ó. Aí, eu volto. Olha só. Foi fazendo. Sete correntinhas. Até chegar aqui, ó. Nós vamos ficar com dezenove alças dessa daqui, tá? De sete correntinhas. E aqui, ó. Chegando bem no rumo desse daqui. Ó. Nesse é a minha última, que vai dar dezenove. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E prendo aqui. Vou virar meu trabalho aqui. Subo três correntinhas, que equivale ao ponto alto. Agora, eu vou voltar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, é com seis, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É uma redinha bem simples, econômica. Depois que eu terminar, eu coloco na tampa do vaso, pra vocês verem como que vai ficar. Deixa eu aclareir aqui. Aí. Então, agora, a gente vai pra lá, até no outro lado, com seis. Aí, eu volto com cinco correntinhas. Aí, eu retorno com quatro. Depois, eu volto com três. Então, é uma de cada. Sete, seis, cinco, quatro e três. São cinco carreiras que nós vamos ficar aqui. Aí, eu retorno pra gente finalizar as correntinhas. Então, ficamos assim, ó. Sete, seis, cinco, quatro e três correntinhas, tá? Finalizando aqui, ó. Já daqui, eu subo quarenta e cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quarenta e cinco. Pra não ficar um cordão muito comprido, pra não acontecer de cair dentro da água, né? No vaso, pra não ficar uma coisa meia nojenta, né, gente? Depois, eu corto o fio ali, emendo aqui no terceiro a correntinha aqui e faço mais quarenta e cinco, tá? E aí, só finalizar, eu vou voltar aqui com ele colocado na tampa do vaso. Olha só, eu tenho uma tampa do vaso aqui. Ela é velha, né? Mas, eu deixo ela aqui como base. Ela é uma das tampas de vasos maiores, né? Que eu já encontrei, né? Que vende nas casas de construção. Ela tem quarenta e cinco por trinta e nove centímetros. Ela tem quarenta e cinco, trinta e nove. E aí, eu vou colocar aqui pra você. Essa tampa do vaso, não repare. Isso daqui já é manchado mesmo. Ela, essa tampa do vaso que eu fiz, é pra uma, pra tampa um pouco menor do que essa. Mas, nessa daqui também dá. Aí, minha redinha ficou assim. Depois, eu vou cortar esse fiozinho. Então, fica uma rede básica, econômica e que vai atender bem aí. Precisa apertar, apertei muito. Deixar frouxinho ali, né? Não quero apertar muito. Aí. Agora, eu vou virar aqui pra vocês verem. Olha só como que fica. Ela dá. Então, é... Só que você tem que deixar bem claro pra cliente. Porque, senão, depois que lava, o barbante encolhe um pouco, né? Então, assim, não aconselho diminuir. Não aconselho fazer menor do que esse tamanho, tá? Aí, tem cliente que gosta bem mais larga. E, se você quiser, é só aumentar aqui, na... Aqui nessa parte, fazer uma carreira a mais. Que vai ficar legal, tá? Então, é isso. Prontinha a nossa capa aqui, nossa tampa do vaso. Então, é isso. Espero que tenham gostado. E aguardem a terceira parte, que é o do pé do vaso. Do nosso joguinho aqui, econômico. E aguardem a terceira parte, que é o do pé do vaso. E aguardem a terceira parte, que é o do pé do vaso. E aguardem a terceira parte, que é o do pé do vaso. E aguardem a terceira parte, que é o do pé do vaso. E aguardem a terceira parte, que é o do pé do vaso. E aguardem a terceira parte.